Eu quero essas fitas enroladas em uma hora. Mas é muita fita. É muita fita, gente. Não vou conseguir enrolar em uma hora. Vamos ver se eu consigo. Ah, não dá, não. Não dá. Gente, eu não consegui. É muita fita e em uma hora eu não tenho. Mas eu tenho uma solução. E eu sei que a Hidramac vai me ajudar. Eu vou lá agora. Essas fitas todas amassadas. Olha. Tem tempo pouco para enrolar todas essas fitas e ainda tem que passar as fitas. Cheguei. Estou no lugar certo. A Hidramac sempre me ajudou. E agora ela vai me ajudar. Tenho certeza disso. Tá aí, suas fitas. Só um vídeo menos de uma hora? Que isso? Menos de dez minutos. Que isso? Menos de dez minutos. Como é que você fez isso? Quer saber como eu fiz isso? Como? Quer saber como eu fiz isso? Vem comigo. A Hidramac sempre pensando na gente, né? Olha a máquina que eles inventaram. Ela já vai passar a fita e enrolar ao mesmo tempo. E o melhor. Ela é elétrica. Você não vai fazer esforço nenhum. E é bem rápido. Em menos de um minuto eu consigo enrolar essa fita. Olha que rápido. Agilidade. E a fita sai com qualidade. Top. Rápido. Menos de dez segundos. Agora estou finalizando minhas fitas. Qualidade aqui, gente. Demais. Agora já era aqui. Tchau. Tchau.